Eu sei lá o que é que pode acontecer, né? Vicente, veio pra festa hoje? Se eu vim? Vim ontem? Não, eu vim, eu vim tocar. Vim tocar? Vim tocar numa festa ali, num particular, sabe? Hoje eu vim, Vicente. Vim hoje? Tô fazendo trono. É, gente. Olha, eu falei, tinha assim, mas... Não cabia ninguém. Tinha mais, ô, gente. Faça duas minhas. Aquele tanto de gente trabalhando no roçado, hein? Roçado é preciso ser grande. Mas não fazia tudo, não. Porque o cabelo rocadinho tá muito errado. Porque o que trabalhista, se tinha dois, era demais. O resto, agora, se fosse pra beber cana, tinha demais. Tinha. Não precisa nem pagar eles, hein? Eles vêm. Ô, Vicente! Ô! Arruma-se o marido e esse são o quê? Eu sou o Vitor, eu não ajuntava a gente aqui. Não. Não. Não, não. Não arruma... Poxa, não arruma um por cento daqueles que estavam ali. Parece que o carro do doce não veio hoje. Tá ruim de achar a feira hoje, não tá? Tá ruim, tá ruim. Eu quero ir meio apertoso. Tá pegada lá. E... Agora ontem ela tem uma até hoje. Apaz, essa é a família, já lá. Conta a fita que eu me mando. É, a banaleta. Tô nindo! Ei! Conta uma história bonita que eu te conto outra. Rapaz, história bonita é que você vê se esconder aqui. Tô aqui. Quase que não lhe acho. Vê se o prefeito dá um jeito nesse urino aí que tá danado. Tá. Danado de quê? De fedorente. Pensei que era danado de bom. Não, de bom não. Tá danado de bom. De bom só quando trocaram a fralda. É? Tá meio ruim. Você ainda é privilegiado? Vai pra ali. Não. Pra ali é que tá ruim. Tá ruim. Diz que a rua tá pertinho. Todas as ruas tá mijadas. É. Mas também, meu filho. Agora veio gente de todo canto, não foi? Não. Vamos por onde você imaginar aqui. Tava cheio. Tava cheio. De gente ali. Carro por esses becos aqui. Lá embaixo. E pra colar, ó. Por todo canto. Acho que até fora da cidade. Hoje não vai caber dentro da cidade, não. Não cabia o estampo de carro. Não cabia na cidade. Porque hoje vem mastruz com leite. É. Hoje? Sim. Hoje também é. Assim vai esperar. Espera aí. É. Deixa pra amanhã. Amanhã tudo... Tu vem hoje. Vem. Não tem feiro pra você ir? Hã? Eu guardo um real e eu vou guardar outro real pra tomar beber um. É. Leva uma rapadura também? Pra beber. É, né, Beto? Mastruz com leite e rapadura. Aí fica bom. É. Já fica docinho. Ê, rapaz. Vem chegando agora, é. É. Vem chegando agora. Tudo jovem? Tudo jovem. Vem de malicuia. Quase tudo. Quase tudo. Quase tudo. Quase. O que é que fizeram por aqui? Mas... O negócio vai estar esquisito. O que é que fizeram por aqui? Eita, que cheiro ruim danado. Os cabos mijaram por tudo quanto foi canto aqui, viu? Não deu tempo ir pro banheiro, não. É muita cerveja derramada. Muita cerveja derramada aqui pelo chão. A feira tá pequena. A gente encontra todo mundo de giro. Vou lá no doce. Que é colonge. O doce é o escolonge. O doce é o escolonge. Onde você está? Tudo bom. E você? E! E você? Tudo bom? Tudo bom? Isso é o batata bonita da gota. Olha o meu primo aí. O perigoso. Perido aí na festa. É. Se a mulher fosse embora, eu fiquei perido aí. Mas se eu ir para o meio da rua, eu tomava. Tu ainda está aí, se não fosse em casa não. Perdeu a mulher na festa. Oxe. Tu vai para o cabo de vassoura quando chegar em casa. Será? Vai não. Vai não? Eu sei lá. Já levou a rascar a vassoura? Hã? Já levou a rascar a vassoura? Cadá? Carrocaram os cabelos. Ah, então me dá no mesmo caminho. É, isso foi. Cabo de vassoura. Me dá no mesmo caminho mesmo. É. De queijo, põe e goma dentro. De queijo, põe e peixe. O carro agarrado na outra outra. Diz que era agente demais. Era o cara... Era assim ó. Era um outro lugar do carro. Mas ele está na verdade. Foi. Era agente demais. É. É por visão ir. É a agente de olho. É por visão ir. É a agente de olho. 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 Um por aqui, muito interessante as pessoas, elas vêm, faz um furdunço do nada, depois desaparece tudinho, não fica um. E aí, rapaz, beleza. Diga aí, Vicente. Aê, Nuno. Vicente Paula. Você conhece Nunes do forró? Não. Olha aqui, ó. Esse aqui. É. É. É parecendo comendo, Vicente. Vai, sabe. Tem quatro sabores só. Só tem quatro, né? É. Essa é a mesma dessa, né? É. O abacaxi com o queimado aí, com o queimado. Tudo bom, Vicente? Tudo bom. Essa é a mulher da beira seca. Essa é a mulher da beira seca, essa aí. Ah, pra onde é que você tá, vai? Eu te vai na missa. Eu ia trocar ali, rapaz, não deu certo, não. Quando chega lá, tu expôs, diz. Acabou já toda a comida. Eu digo que todo mundo tem, nem o teclado do carro. Tem dia que é desse jeito. Ali é difícil. Eu ia tocar também. Nem toquei. Cadê a Vicente? A gente tava fazendo uma cobertura aí de um vulgo aí. Quatro. Seguro a sapete da fuga. Três tipos. O que é menor? Tem um gê. Tem um gê. Tem um gê. Que é o gê. Tem um 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 gê. O que você quer dizer? Esse aqui é o Sainte-Avide, esse aqui é o Sainte-Avide. Esse aqui é o Sainte-Avide também. Esse aqui é o Sainte-Avide também. Esse aqui não tem sal, né? A Sainte-Avide é o que é o Fomado. Tenham, tenham! Tenham! Já está preparado para a noite. Foi que me deram! Foi que me deram! Ô, meu! Ô, Vicente! Chega aqui, ó! Ô, Vicente, foi que me deram! Está emendado! Foi que me deram! Eu não! Eu não! Pior do que só amanhã à noite! É! Deus quiser! Eu vou cobrar essa filmagem! É! Está me filmando, então, tem que comprar, né? É! Vocês estão me amoecendo e me amoecendo! Ô, Vicente! Está me filmando aqui, não, não! Ô, rapaz! Esqueci que está no meio da rua! Ô, banana bonita! Olha! A minha menina pegou aí! Mas, amanhã, esse banana aqui, eu não quero nem passar! Ô, pegou! Diga, pois isso tem que me pegou! Que é de fã na linha! Mas, qualquer um é filmado! É! É! Não quero! Não diga assim que eu não filma! É porque eu não quero bagunçar! Mas, é? Fica nada! Fica nada! Aí o povo fica vendo, né? Nós estamos, é bonito demais! Vai lá por dentro! O miolo! Já fez a feira! Estou vendo! Já comprou um bolo de cera! Comprou um bolo de cera! Está botando a boca dos arafuá! Já ganhou o dia! Já? Tocou muito essa noite? Hã? Tocou muito essa noite? Só um bocadinho! Ganhou um dinheirinho? Não, mas... Estava na farra! Vai indo fazendo farra para os outros? É! Mas não gastei não! Já sai ganhando! É! O patetê é feio! Olha as plantas! É festa, né? É! Olha as plantas como fica! Pisa por cima! Isso é com energia e tudo! Eles nem ligam! Eu vi ela ontem! Acordada, né? Hoje eu vi, mas... O vinho! Hã? A feira está lá embaixo! É! Está de trás do mercado! 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 Quer dizer, o pouco de feira que tem, né? Era para esses bancos terem aproveitado essas... Essas barracas e ter colocado... Ter colocado debaixo! A barraca de baixo não precisava fazer nem armar a barraca! Lá é realmente acorde de cima! Os assロitos! Bom tipo! Os ass noisesní ratios! O estagioam faciones? O estagiou nehme! O estagioa intención??? Os assal presidents! chimeixam... EstagioMedreta! A gente vai baixar agora o jogo de toalha patruta. A gente vai baixar agora o jogo de toalha patruta. E ao cair da tardezinha eu visito a casinha de vovó e por não ter mais ninguém me sente só no batente da porta da cozinha. Olha os móveis antigos que ela tinha que não quis transportar para a cidade. E quando o sol vai perdendo a claridade riscada do dia e vou embora. E todo dia eu me sento meia hora no batente da casa da cidade. Valeu, poeta! É bom! Tem história! Tchau! 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 Ei, Zé! Vai dar um tiro lá no sítio, Zé? Vou! Mas nem você não. Ai não, graças a Deus! Tchau! Tudo bom, Zé! Tudo bom! Tchau! 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 Tá na festa bacana. Tu vem? Vem. Vem. Vamos fazer um forró no meio da praça aí? Fazer um forró? Sim. Eu vou dançar forró. Aí é. Mas não invento de tomar uma não, viu? Eu tô bebendo mais não. Tá aí não? Aí já virou homem. Oxe, agora já tô bebendo água e... É. Que bom hein, Zé? Aquelas canas não tá dando certo não. Tá doente. Não, a gente tem mais idade de bebê não. Eu tô tomando remédio pra pressão. Já é. É. É, mas não pode mais. Não tocou mais um forró não? Não tem mais forró, né? Não tem mais forró. É isso. Eu ia tocar na casa mais assim. Vinha os prêmios dele lá. Mas aí eu acabei que ia trazer os instrumentos. Caiu de uma moto e coisou o braço pra quando melhorar. Tá bom. Então, meu Deus, isso é uma boa sorte. Dele sua, né? É, e vim de casa. Lá na casa do meu cunhati, é de um safrinho novo. Aí eu tô com o caldo, vai só pra mim, olha. É. É, meu Deus. E isso. Oi. O Brasil é muito bom. É um jogo de trinta, é um jogo de trinta real, chega pra cá, é aqui ao lado da imagem de São Pedro, chega pra cá, é eu e São Pedro, chega pra cá, é São Pedro do lado e do outro, chega pra cá, aproveita a travessinha e chega pra cá, é eu e tá travessando, aqui no estabeleiro rolante, fazendo a travessão do lado de cá mais barato, aqui em São Pedro, chega pra cá, é eu e 25, chega pra cá, aproveita a travessinha, aqui no estabeleiro rolante, é aqui na igreja, você vai encontrar aqui na estátua de São Pedro, é São Pedro do lado e do outro, chega pra cá, Retalho, não solta o ar, é pra topo, você vai encontrar do lado de cá, chega pra cá, é um pra provoção, olha o retalhão aí, faz, eu e vou pra cá. Oi, Redem. Daqui a pouco. Daqui a pouco, né? O meu pai tá sobrando aí, eu e vou. Eita. Salmeiro, né? Lourinaldo, lá do Daipueira Aí tava lá, ele tava lá em Itaparica passeando Tava falando, eu digo Vicente jogando, eu digo o leiro Vicente Zagueiro Ele tem uma dividida com o caba O caba com o pé e com a cabeça E eu sou testemunha Que eu tava presente lá Beleza, beleza Estelinha Estelinha é um homem Sai da história de Itapetino É Estelinha, lembra nós indo no misto Por dentro de Cacipão O rapaz de poeira Tem muita história Em cima do barco do açude Vai vendo a hora cair em barco É Mas ó, tem história isso aqui É bom E eu agora não tenho mais um ano Chico do leite bebe Nós em cima E tudo satisfeito E alegre E aquele meu neto velho De ojo também Ele bebe Vinha lá pra casa Passando aquele balde de açude Vando pra banho no açude Aquela que a gente andava Que era abujão Não era de ojo mesmo Fala, nossa É Tadeu Que tinha um abujão Era um abujão Eu me lembro Porque quando andava na frente O bichegra gelava os pés do Cacipão Mas tinha uma também Que morria nela Era um desvoteiro da Guta Fala Vai O time era bom Bom a todo Só ficando Bom a todo Bem de nada Bom não Bem de saúde Bom eu nunca fui Querer é demais Querer é demais Eu rentro com essa camisa Eu me lembrei de Cizinha Cizinha era esporte Santa Cruz Um charreteiro de cruzinha Aquela sentada ali Rê do Paulo Rê do Santa Cruz do Rê Mas cadê o Bacurau Tá no outro pau Cadê o Bacurau Tá no outro pau Ele sempre jogou Desacordado Hã? O Bacurau Desacordado Tudo meu Que na rua Como é que foi Ele já me jurou Por causa de vez De ir lá em casa De novo Ele sempre Ele teve uma vez Que ele foi Foi Faz tempo Mas fui É porque o mundo É grande demais E as pernas São bem curtinhas Olha Tá aparecendo o povo Começou Mas mané E a feira O povo não descobriu Que a feira É hoje não E a boca Tá ficando Igual a boca Do louro Seca E aí E aí E aí